Na hora de escolher o nome de uma empresa, é preciso consultar antes o registro da marca. Um centro odontológico foi condenado a pagar indenização por usar indevidamente a mesma sigla de uma clínica médica de São Paulo. A decisão é da terceira turma ao julgar recurso de um Instituto Odontológico de São Paulo condenado por usar a mesma sigla de um Instituto de Oncologia do Estado, que possui o registro da marca no Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, o INPI. O centro odontológico argumentou que o Instituto de Oncologia não comprovou os prejuízos supostamente sofridos pelo uso da mesma marca e sustentou que a sigla não gera confusão entre os clientes. Em primeira instância, o juiz entendeu que não haveria violação de direito na utilização conjunta da sigla, pois as empresas desempenham atividades distintas. Mas a decisão foi reformada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Para o colegiado, as empresas atuam em áreas similares, no campo das ciências médicas. Além disso, reconheceu que o Instituto de Oncologia tem exclusividade da marca. Ao ser condenado em segunda instância, o Instituto de Odontologia recorreu ao STJ, onde a relatora do caso, o ministro Nancy Andrigui, destacou que o direito de exclusividade em todo o território nacional está assegurado por lei, sendo vedado o uso da marca por terceiros sem autorização prévia. No processo, o centro odontológico buscava anular o pagamento de indenização e, para isso, alegou a falta de comprovação dos prejuízos sofridos pelo detentor da marca. Mas a relatora destacou o entendimento da turma de que o titular do direito não precisa necessariamente demonstrar prejuízos sofridos para obter reparação. A terceira turma, então, manteve a condenação do Instituto Odontológico, que deve pagar indenização por danos morais e materiais ao detentor da marca.